Oi meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Tô aqui de volta, sou Rosa, pra quem não conhece do canal Rosa Flaviano Gente, me ajuda aí se inscrevendo nessa setinha aqui embaixo vermelha Aperta o sininho pra chegar as notificações quando vocês quiserem ver meus vídeos, né? Às vezes tem algum fornecedor novo, alguma história nova aqui no canal, né? Aí vocês vão receber, tá bom? E o joinha, gente, porque o joinha, o YouTube leva meu vídeo, né? Pra outras pessoas, pra que a gente fique mais motivada ainda a gravar pra vocês, né? Ajudando o que a gente pode, vocês me ajudando também, tá bom? Assiste os vídeos até o fim, não pule os anúncios, que é o que paga a gente, tá bom? Então vamos lá meus amores, beijo, obrigado Isso aqui é as roupas da Adriana de São Paulo, né? Muito obrigada Dri, louva a Deus pela sua vida Jesus, muito obrigada por tudo, viu? Exaltado e louvado seja o teu nome Sem o Senhor nós não somos nada Então eu venho agradecer também a Adriana por tudo que ela fez por mim Mandando roupa, né? Me patrocinando Ela, o Gilberto, Lady Beth, Rosângela e Solange hoje São meus parceiros, né? E mais que vai chegar aí, né? Com certeza A gente tá fechando aí em nome de Jesus Então eu vim mostrar da Adriana, gente, olha que lindo esse terninho, viu? Gente, olha Ele é saia Ó Ele é saia e blazer Ele é da Giane Ele é importado, gente Então o tamanho é 10, né? Eu creio que ele deve vestir uns 40 42 Olha que lindo É aquele tecido parecendo flanela, né? É um flanelado, né? Eu creio Olha que lindo Olha isso Os botão, olha Muito bonito, né? Ela mandou Vou pegar de dois em dois Ela mandou também, olha Bermuda, gente Pro size Olha Bermuda pro size É da Progrã G3 Olha Pessoa, né? Que às vezes procura e não acha roupa pro size Tá bom? Minhas peças, gente É 20 reais, tá? Olha isso As melhores Assim, as melhores Assim que eu falo As Peças, né? Que é vestido Nossa, jeans Bermudas Saia 20 reais, né? Blusa Saia 8, 12 Tá vendo, gente? As bermudas Olha que lindo Essa da Naif 52 Número Olha que linda Essa é da Adriana de São Paulo Tá, gente? Vou colocar no lugar Demora Olha essa bermuda também Da Horizont É uma calça Ó Que linda a calça Ela é número 50 Gente, olha que calça jeans bonita Ó Ela é cintura alta Tá vendo, ó? Ela é um pouco alta Não é tanto, mas é um pouco alta Né? Que o O coso dela Tá vendo? Olha Mas muito bonito o jeans Ela é mais curta Tá vendo? Mas pra pessoa menor Né? Dá certo? Muito bonita também Eu vou colocando aqui Senão o jeans vai ficar muito longo Olha essa aqui também Dela, ó Tá vendo? Calça plus size também Já veio muita roupa plus size, tá? 48 Gente, olha Que calça boa Né? Os perninhos Pra quem gosta Essa é do Luiz Bertoli Olha aí Essa é alta costura, ó Grifo Grifo renomada, tá? Ele é um estilista De renome Olha, você vê que lindo esse Esse blaze Todo forrado Muita qualidade, né gente? Veio também essas bermudas plus size Esse short Olha que lindo Né? Esse aqui é o Prada Não é o Oxford Ele é Prada Prada você sabe que é o Oxford com Leica Né? Olha que bonitinho Acho que ele veste 46, 48 E essa aqui também Que hoje, né? Tá de novo, né? Usando essas bermudas Olha Essa é risca de giz Né? Eu creio que ela veste Acho que 50 Por aí É... Olha que lindo, gente Esse vestido Eu já coloquei ele aqui Olha ele sozinho Ele é mais curtinho, né? Olha Ele é dessas alças mais... Camiseta É tipo camiseta Mas é mais grossa Aí eu peguei esse blaze Que veio também Que é da Sense Mix 42 o blaze Olha que coisa mais linda Esse blaze Qualidade, gente Olha isso Aí o que eu fiz? Joguei em cima Olha que lindo detalhe Esse blaze Olha Tá vendo? Olha a traça, gente Esse é mais pra usar com vestido Né? Vocês veem que ele tem um botão Olha aqui Pra usar com vestido Né? Usar por cima De outra coisa Tá vendo? Muito lindo os dois E eles são 42 O vestido eu creio que veste é 46 Olha essa saia, gente Que linda Olha Ela parece que é Setinha embaixo E aqui ela é franelada Gente Que coisa mais chique Ela é da Nani Mane Mane E ela é P, tá? Olha isso Muito linda, né? Gente Demora um pouco Mas eu quero mostrar Olha esse terninho Né? Da MNG Ele é importado também Eu creio que ele deve vestir uns 40 Aí tem o terninho Né? O blazer e a calça Olha Que qualidade o tecido Olha Né? O blazer e a calça O terninho Olha aqui Pode vestir com vestido também Pode pôr ele com vestido Olha esse aqui, gente Essa bermuda Ela nem coube no No cabide Olha Ela acha que ela é É da Marvelux 54, gente Olha Que ótimo Olha pra quem não acha E pro size Que não acha bermuda Olha Que tecido bom É igual aquelas Aquelas calças hoje Jeans de Né? Jeans de cor É o mesmo tecido Então agora vamos pra cá Que aquelas ali acabaram Olha a saia, gente Lápis Não 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 repara Porque eu tirei da caixa E ainda consegui desmarrotar algumas, gente Essa daqui Ela é da Mazarin Não sei que Eu não conheço essa marca Mazarin Essa fábrica Sei lá É uma saia lápis, né, gente E parece que ela é P Olha essa camisete É da Gangster Olha Olha que bonito, gente Olha lá Gangster E ela é G Acho linda Essas camisetes Todas cheias de escrita Assim, ó Ela é G, tá bom? Olha que linda Essa blusa Ela parece aquelas blusas japonesas Olha Que linda Ela é um linho, né? Com certeza Esse é um linho Cheio de desenhos Olha que linda, gente Com esses detalhes delicadíssimos Né? Ela não tem tamanho Eu creio que ela veste um 40 Né? Olha aí 38, 40 Mas é fofa Com esse Com essas Fitinhas Olha esses lilás Olha que bonitinho o detalhe Muito fofa A blusa tá 12 reais Essa camisete 12 reais Os outros 20 Olha esse macacão da Marfino, gente Olha 44 Marfim Marfino, né? Você sabe que é marca Mas é marca de loja, né? Não é grife famosa É marca de loja Olha que lindo 44 E ele tem esse cintinho aqui Tá vendo? É um nude, né? 44 Tem esse blazer Da Cocay Acho que é isso mesmo Cocay, olha É tipo um que eu mostrei Uma vez Ele era um verde Olha que lindo esse Legal os detalhes Nas beiradas Que é cinza E ele é branco Olha que lindo, gente Ele é P, tá? Muito lindo Tá 20 reais Pra essas assim Olha, gente Agora começa a jaquetinha Né? É atemporal, né, gente? Essas coisas Mas tem gente que gosta de usar Na estação certa Mas é atemporal, ó Olha que linda Ela é da Smart Fashion 38 Ó Linda, linda, linda Esse jeans meio marronzado E ela é 38, falei, né? Olha que linda essa, gente Olha que chique essa blusa Com a calça afaiataria Um açaio afaiataria Um açaio lápis Um short branco Um short preto Um short jeans Tudo combina, gente E ela é maior Ela parece ser mais por sizezinha 46 Se não me engano, né, gente? Só no corpo que ela não tem Ela parece que ela foi feita À mão, né? Eu acho que é Porque Não sei se isso fala Tricolanzinha E veio essa aqui Que ela é ombro a ombro Mas, né? Plus size também Deve x50 48,50 Por aí, tá vendo? Ela cai assim, ó Ombro a ombro Tipo uma ciganinha, né? Tem essa calça aqui Que eu achei maravilhosa Olha isso Detalhe Tem essa fitinha Olha Olha que bonito Aqui na barra Tecido Maravilhoso Ela parece um prada Uma laica bem boa Essa Ela é número 46 Eu não tô dando pra entender Que a marca aqui é Olha que linda Olha aqui, gente Ela tem um Relastão maravilhoso Preto Ela é número Eu já falei, né? 46 Deixei separada aqui Pra não me perder Olha essa blusa Olha É malha Né? Pega pelo Malha Com essa renda Né? Olha isso Ela também é Plus size, gente Ela acho que veste uns 46 Por aí 48 Tá vendo? Muito bonita a blusa, né? Essas blusas Panquinhas, tá? Olha essa aqui também Que linda essa bata Olha Com a calça branca Olha que linda, gente Esse pano Olha que bonito Tem esse Precinho Não é preço É um código, né? Olha Ela é meia estação, né? Tem uns botão aqui Deixa eu ver pra vocês Vê aqui, ó Tem botão Muito bonita Muito bonita essa bata Essa é 12, tá? Essa aqui também Tá linda Olha, gente Pra uma festa Né? Ela é da MNG Né? Jeans Essa aqui também É uma marca, olha Muito bonita Só não tem tamanho Só não tem tamanho, meus amores Mas Deve ser uns 42 Por aí 40, 42 Olha que blusa linda Olha aqui E essa aqui, gente Que ela é pra um evento Bem linda A mesa blusa Olha que chiquerma, gente Olha isso Olha esse tecido, gente Ela é fininha Olha Olha aqui Pra vocês verem de perto Aí tem essa manga Olha Olha isso Com a calça preta Olha isso Uma saia preta Né? Que lindo Uma calça rosê Calfaiataria Deixa eu ver se eu acho Uma aqui Eu acho lindo Rosê com nude Olha Olha que lindo Que lindo que ficaria Eu acho Chiquérrimo Não dá pra mostrar aqui assim Mas Muito linda Muito linda Quer ver, ó Essa calça rosê Tá ali Tá vendo? Ó Com esse nude Eu acho lindo Essa aqui tá 15 também Viu, gente? E ela Eu esqueci de olhar Gente, ela é da shoulder Olha Essa é grife renomada Shoulder M Tá? Da shoulder M Lindaire Uma blusa dessa Caríssima Tá? Uma grife mesmo Ela tá 20 essa Esqueci, né? 12, não é? 20 Essa é da Fafá Oliveira Né? Olha Que saia Linda Olha esse tecido Olha isso Não é linda? Então, meus amores São essas as peças Ela mandou essa sandália Olha que linda Essa sandália, gente Que fofinha Ó 35 Número E ela é da Copa d'Arte Você sabe que essa marca Também é muito boa Copa d'Arte, né? Ó Olha que design O salto Muito lindo, né? Pois é, meus amores Essa E ela mandou uma bolsa Pra mim Que eu tirei pra mim De presente Obrigado, querida Força Persistência Tudo acontece Pro bem daqueles que amam a Deus Né? Deus vai te fortalecer Cada dia mais Você vai mandar Cada dia mais peças boas Pros meus clientes Pros meus seguidores, né? Em nome de Jesus Porque você é uma mulher Que entende de moda Sim, né? Uma mulher que entende De marca digital, né? Que já mexe com isso Há mais tempo, né? E nada, né? Pode nos parar Quando Jesus tá no controle Beijo Obrigado por tudo, tá bom? Aí sempre que tiver novidade Todos os meus parceiros aqui Sempre que eles puderem Eles vão tá mandando Agora o próximo que vai vir É do Gilberto, né? Depois a Rosângela Mas Solange Também vai mandar E vocês ficam preparados Aí pra ver, né? Porque cada um tem um estilo Né? Então é bom mostrar de todos Então eu espero que vocês Tenham gostado Tá bom? Não esquece de me ajudar aí Gente, chega Vai pro meu zap Mas vai inscrever no meu canal Pra me ajudar Pra incentivar Cada dia mais Deus o abençoar E cada dia mais Onde que tem Jesus Tudo prospera Como tem prosperado Viu? Pra glória de Deus Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, tá? Quem quiser Me chama no zap Quem ainda não conhece ela Viu? Me chama no zap Que eu dou pra vocês O whatsapp dela A tabela de preço Nova atualizada Viu? E o mesmo Dos outros parceiros Tá bom? Eu deixo só meus zap Vou deixar no bloco De descrição aqui No bloco de informação Tá bom? Deus abençoe Desculpa qualquer coisa Que aqui tá chovendo E a barfa A gente sente um calorão Deus abençoe Cada um de vocês Obrigado por tudo mesmo Tá? Louva a Deus Pelas suas vidas Até o próximo vídeo